Olá minha gente, é hora de ficar bem informado. Sim notícias, edição desta quarta-feira começa agora, trazendo os principais destaques da nossa região. Veja na edição de hoje. Preocupação com o aumento da violência em Soretama. A justiça derrubou a liminar que impedia as obras do canal de escoamento da água das chuvas em Bebedouro. Nesta quarta-feira, o prefeito Bruno Marianelli, acompanhado pelo deputado federal Evair de Melho, visitaram a comunidade de povoação também bastante afetada pelas chuvas. A queima de fogos e artifícios está mantida na virada de ano em Pontal, Regência e Povoação. Agora os shows, no entanto, foram cancelados. Moradora de Soretama foi a ganhadora do carro zero quilômetro sorteada pela CDL com apoio da Rede 5. Direto de São Mateus, João Batista, tem as informações da região norte. De Cachoeiro, a Prisa Zeredo traz as informações de um resumo do sul do estado. Tem também os destaques do esporte. Tudo isso e muito mais, agora aqui na sua TV Sim, esta é da Terra. O alto índice de homicídios em Soretama tem preocupado as autoridades. A morte violenta mais recente foi de um jovem nesta quarta-feira. As vítimas do ano, a grande maioria delas são jovens, rapazes entre 15 e 25 anos, que estão se envolvendo no tráfico de entorpecentes e acabam entrando em atrito com outras gangues que já estão estabelecidas no local. Então isso tem causado a morte desses jovens, esses assassinatos que tem ocorrido em Soretama nos últimos meses, todos relacionados ao tráfico de entorpecentes, todos com jovens perdendo a vida. No final de semana, a tristeza tomou conta lá de Soretama, Juan Manhago acabou sendo assassinado. É mais um caso desses, do que a gente está falando aqui? É verdade, um jovem, 16 anos, que pelas notícias se envolveu com o tráfico de entorpecentes e foi assassinado em Soretama há poucos dias. Então nossos policiais já estão na rua para poder elucidar mais esse crime e prender o criminoso. Que tipo de resposta será possível, delegado, daqui para frente, já que tudo isso preocupa a comunidade de Soretama? A Polícia Civil tem feito o trabalho dela, que é elucidar os crimes e prender os criminosos. O problema de Soretama é que nós temos outros atores que precisam ajudar na resolução do problema grave de pobreza, falta de atendimento, falta de conceitos morais que grande parte da população de Soretama padece. Hoje nós estamos falando de quantos homicídios, delegado? Nós estamos a uma semana de fechar o ano de 2022. Esse ano em Soretama nós temos registrados 20 homicídios, um a mais do que ano passado. Não é um aumento grande, mas é um aumento. Mas é um número grande de homicídios para uma cidade que tem 30 mil habitantes. Então 20 homicídios faz de Soretama proporcionalmente a cidade mais violenta do norte do estado. É preciso pôr um basta nesta violência e a população pode ajudar fazendo denúncias. Olha, ainda não está valendo a lei que proíbe a comercialização e queima de fogos de artifícios que geram barulho excessivo, traz um transtorno danado. A lei passará a valer em 60 dias, mas muita gente utiliza esses artefatos em momentos festivos, como a festa de fim de ano. Agora é preciso tomar alguns cuidados para evitar acidentes. Fim de ano, festa de Réveillon. Todos se preparam para assistir a queima de fogos, que vai saudar o novo ano que se inicia. Para nós, sempre é um momento de muita alegria, mas para os animais nem tanto. Para que eles também possam ter o ano tranquilo e sem pânico, acostumar os pets com barulho é uma boa forma de evitar que eles se estressem ou fiquem assustados em períodos como esse. Existem algumas atitudes, em casa mesmo, que nós podemos fazer, colocá-los em lugares mais reservados, com um som um pouquinho mais alto, ou de uma música, de uma televisão. É bastante interessante para que eles se envolvam com aquele som ambiente. Vá acostumando durante esses dias, aumentando um pouquinho o som, para ele não ficar tão perceptível ao barulho mais alto que vai vir de fora, que vai vir da rua. E aí, em casa também, um lugar mais reservado, como eu falei, tentar colocar as coisas que ele gosta, caminha, coberta, para que ele fique mais aconchegado, para que ele consiga se proteger. O que para nós parece ser um barulho normal e tranquilo, para os bichinhos é perturbador. Isso porque eles ouvem quatro vezes mais do que nós humanos. A percepção de audição deles é um campo um pouquinho diferente do nosso. Então, esses barulhos são bastante desconfortáveis, fazendo exatamente isso que eu falava. Eles não gostam daquilo, eles querem fugir daquele local. Enquanto aquilo estiver incomodando, eles vão fugir. E um pouco sem rumo, sem saber para que direção tomar. Então, esse é um dos principais perigos ali naquele momento, de você acabar se machucando. Ou fugir também, como acontece em muitos casos, das fugas das casas. Além dos animais, os fogos também utilizados de maneira incorreta podem ser prejudiciais à nossa saúde. E você também tem o risco de você provocar algum acidente, além dos riscos para a saúde auditiva. Então, você vai procurar soltar esses fogos em local aberto. Você não vai soltar fogos direcionados para objetos, para árvores, para fiação. Você não vai soltar fogos da sacada do seu prédio. O que todo mundo quer é entrar em 2023 com muita alegria e da maneira mais confortável possível. Bom, a lei passa a valer na prática a partir do mês de março do ano que vem. Agora vale o bom senso, né? Mesmo ainda não sendo proibido, o bom mesmo é evitar soltar fogos de artifícios barulhentos, né? A Câmara dos Dirigentes Logistas aqui de Linhares, a CDL, sorteou um carro zero quilômetro da campanha de fim de ano que contou com o apoio da Rede Sim. A ganhadora é uma moradora de Soretama. Um carro zero quilômetro para a grande sortuda. Opa! Muito bom! A pessoa que ganhou, que escreveu o cupom, escreveu atrás. Ó, tá arrepiado. Meu pai, por favor, me dê esse carro de presente em nome de Jesus. Muito obrigada. Leia Mateus 633. Lorette de Socorro Lima da Silva. Ela mora no centro de Linhares, preencheu tudo direitinho. A loja é a escala e a vendedora é a Lorraine. Então, parabéns a todos que ganharam. Muito legal. E valeu, Pé, viu? A campanha da CDL movimentou o comércio durante as compras de fim de ano. O sorteio do Volkswagen Gol marcou o fim da campanha de Natal, promovida pela instituição. É muito importante ter esta campanha, porque ela ajuda a alavancar a venda no comércio. Muita gente vai para o comércio comprar já pensando no cupom. E o mais interessante que nós percebemos é que eles já pedem, cadê meu cupom? Isso é muito importante. E eu acredito que nós tivemos, no comércio geral, conversando com alguns empresários, nós tivemos um aumento, em relação ao ano passado, de 20% a 30% no volume de vendas e no volume de adesão da campanha também. Além do sorteio, também foram entregues presentes às instituições de filantropia da cidade. O projeto Doe um Brinquedo e Faça uma Criança Feliz é uma parceria com o Rotary Club e Rotaract Club de Linhares. Então, a gente acredita que, somar as forças, a gente vai ter um melhor resultado. Por isso que a gente fez essa parceria com o CDL. A nossa intuição era sempre ajudar e fazer com que as pessoas possam ter um momento mais feliz nesse Natal. O nosso projeto Descobrindo o Talento já existe há muitos anos. É um projeto que acolhe crianças, adolescentes e idosos. que está localizado na Vila Capixaba, o congínio de Paranã. E ali nós estamos há mais de 20 anos lá, cuidando de cada um deles, com amor, com carinho. Nós somos do projeto Centro de Acolhida Maria Imaculada. Esse projeto fica em Suretama e atualmente está atendendo 100 crianças em período de contraturno escolar. Lá a gente oferece refeições, oferece café da manhã, oferece o lanche à tarde. E também temos várias oficinas de artes, de artes lúdicas, música, projeto de capoeira e entre outros projetos. E a gente agradece a CDL pela iniciativa desses brindes, desses presentes que serão entregues lá às nossas crianças no nosso projeto. No fim do ano, a CDL comemora o sucesso da campanha. Eu acredito que este ano foi um espelho pós-pandemia, apesar que o ano passado e o retrasado também sorteamos um carro. Mas este ano teve os vale-compra durante o mês de dezembro todinho e isso contribuiu. E todo mundo que recebeu o vale-compra já fez compra, já comprou no comércio. Então isso é muito importante para nós, da diretoria. Bom, parabéns à ganhadora. A campanha, claro, que contou com o apoio da Rede Sim. Bom, e a Justiça autorizou a construção do canal, as margens da BR-101 lá em Bebedouro, para escoar a água da chuva. Bom, a notícia foi dada pelo deputado federal Evair de Melo, que tem acompanhado o prefeito Bruno Marianelli nas visitas às comunidades afetadas pelas chuvas. Essa é a situação de povoação. Nós já estamos aí há cerca de quase 30 dias com as águas do lençol freático muito altas. Estamos fazendo o todo possível para poder tentar minimizar esses efeitos, mas vir para cá e trazer uma notícia boa para o Michel. Que nós estamos com o pessoal da assistência social e vou determinar que venha uma equipe específica para a povoação para fazer o cadastramento das famílias com vistas ao cartão reconstrução. Então a equipe da assistência vai estar passando aqui e vai estar fazendo esse cadastramento para facilitar a vida do morador aqui de povoação. E com todos esses problemas, nós estamos juntando esforço aqui o deputado Evair de Melo para poder também trazer a sua ajuda e trazer a sua palavra. Olha, é um drama aqui na povoação, segundo o Michel aqui, já estão mais de 30 dias, né Michel? Que chove forte. Não tem como escoar essa água por um rio. A água que ou se retira por bomba ou ela vai sozinha embora. Então, Bruno, realmente é um desafio, mas o nosso esforço para encontrarmos junto a Defesa Civil, orientação técnica, Michel, para que possamos fazer intervenções aqui e, claro, no futuro, poder mitigar o impacto de Código de Churros. É bom a retornar, mas é bom que possa impactar menos as famílias aqui. Michel, estamos à disposição. Da mesma forma, a gente tem se falado muito aí via Zoom, via telefone, e a Prefeitura continua à disposição dos moradores aqui do Distrito de Povoação. Uma situação ainda difícil nas comunidades de povoação, Bebedouro e outras localidades do interior. E os esforços estão sendo feitos para minimizar o sofrimento da população. Vamos ver agora como fica o tempo nesta quinta-feira em toda a região. O deputado federal Felipe Rigoni, linharense, acaba de ser escolhido como novo secretário de meio ambiente do Estado. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande, que postou em sua página no Twitter a escolha do deputado para assumir a pasta do meio ambiente. O deputado também postou em sua rede social, que aceitou com muita responsabilidade o desafio de ser o novo secretário de meio ambiente do Espírito Santo. Ele disse que o tema é, sem dúvidas, o mais importante do século XXI. O governador também reafirmou o compromisso de que o Espírito Santo seja protagonista nas políticas ambientais. A gente faz uma pausa agora. Daqui a pouco, depois do intervalo, vamos a São Mateus com João Batista e a Cachoeiro com a Prisa Zeredo. Voltamos com o nosso segundo bloco do Sim Notícias de hoje. Após dois anos, a procissão de São Benedito, que é copadroeiro de São Mateus, voltou às ruas da cidade nesta terça-feira, que foi feriado por lá. João Batista tem as informações. Olá, João. Olá, Cláudio e amigos que estão acompanhando o Sim Notícias. Centenas de pessoas lotaram o centro da cidade para homenagear São Benedito. Celebrado anualmente no dia 27 de dezembro, o dia de São Benedito tem uma importância fundamental para os fiéis. Milhares de pessoas compareceram à missa realizada em frente à igreja que leva o nome do santo. Foi um dia inteiro de atividades religiosas. Para nós, mateenses, cristãos, católicos, é um dia importantíssimo, né? É um dia de volta. É um dia de volta à igreja São Benedito, depois de um período pós-pandêmico, em que passamos boa parte de todas as celebrações festivas da nossa igreja em casa, em oração. E muito mais, São Benedito, ele é um marco aqui em São Mateus, para nós, principalmente para nós, cristãos, negros, porque ele é a representatividade desse povo que está aqui. Depois de muitos dias de chuva em São Mateus, o sol apareceu para a alegria dos fiéis que foram à missa. Uma celebração marcada por orações pelas famílias que ainda não puderam voltar para as suas casas, que foram danificadas pelas chuvas e momentos de muita emoção. Todos cantando a senhora Misericórdia 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 de Deus Na família Logo após a homilia, a procissão saiu pelas ruas da cidade, ao som do repique do tambor do jongo de São Benedito. Os carregadores do andor, com a imagem do santo, não escondiam a emoção. A importância é de um dever cumprido, de uma promessa atingida, e estou aqui todo ano para prestar a minha homenagem ao São Benedito. A gente não pode falhar não. Esse aqui é o nosso padroeiro. Né, meu irmão? Aqui ele dá mais força para nós. O bispo da Diocese de São Mateus, Dom Paulo, caminhou ao lado dos fiéis e falou sobre o momento em que vive o município com tantas famílias desabrigadas e destacou a importância da manifestação de fé. Com tantas famílias desabrigadas em nossa cidade de São Mateus, eu acho que essa manifestação de fé nos leva também a uma ação social de uma forma mais afetiva e efetiva. Alimentar espiritualmente é fundamental para que a nossa missão se torne de uma forma mais eficaz. Então aqui é uma grande multidão, não somente neste momento. Foram nove dias de muitas celebrações. Mesmo debaixo de chuva, muitos fiéis vieram ontem. Hoje essa já está sendo a terceira missa e a terceira missa vocês estão percebendo o grande público. Então eu acredito que essas expressões, essas manifestações de fé nos tempos atuais são fundamentais. São Benedito, que é tão simples como nós, sabe quem não vai ouvir a nossa voz. E assim foi o dia de São Benedito em São Mateus. Uma festa bonita que marcou a última semana de 2022. Agora mudando de assunto, o Ministério da Educação autorizou a construção do IFES em Pedro Canário. A solenidade de assinatura da ordem de serviço aconteceu em Brasília na quinta-feira, dia 22. Segundo a Assessoria de Comunicação da Prefeitura, as obras devem começar já no início do próximo ano. A definição dos cursos a serem ofertados será decidida em conjunto com a comunidade, sob a liderança do reitor Jadir Pela. Com o campus de Pedro Canário, aumenta para 25 a quantidade de unidades do Instituto Federal aqui no Espírito Santo. E esses foram os nossos destaques de hoje. Voltamos ao estúdio ainda em Ares com você, Cláudio. Grande abraço. A gente volta a se encontrar amanhã com mais uma participação aqui no Sim Notícias. Bom, obrigado, João Batista, pelos destaques. Até a próxima edição. Nós vamos agora a Cachoeiro de Itapemirim conversar com a Pris Azeredo, pois a Santa Casa de Cachoeiro pede ajuda para o Banco de Sangue. Olá, Pris! Oi, Cláudio. Oi, para você que está em casa e com a chegada às festas de fim de ano, a Santa Casa faz um apelo para que as pessoas ajudem o Banco de Sangue devido ao aumento de demanda. O estoque de alguns tipos sanguíneos não está baixo. O problema são os tipos negativos que começam a faltar e são os de maior necessidade. Os positivos não deixam de ser importantes, mas os negativos a gente tem um pedido, um apelo para o pessoal vir realizar a doação. Por quê? Quando eu não tenho o tipo negativo, o B negativo, o A negativo, como a gente vê aqui hoje que o estoque está baixo, eu tenho que usar o O negativo. Então, quando chega uma pessoa acidentada no pronto-socorro, que eu preciso usar o O negativo, eu tenho que ter ele em estoque. Então, assim, seria uma forma desnecessária de estar usando. São cerca de 500 doadores por mês no Banco de Sangue da Santa Casa. O Eduardo é doador há muitos anos e tem a consciência da necessidade e, como para ele já é rotina, veio doar. Fico feliz em saber que vou estar ajudando outras pessoas que precisam, talvez até mesmo, a salvar vidas. A necessidade pelas doações é que nessa época do ano cresce e muito os acidentes. E a Santa Casa de Cachoeiro é referência em traumas e atende a todo o sul do estado. A quantidade a ser doada vai ser de acordo com o peso da pessoa, do candidato à doação. A pessoa, para doar, tem que ter pelo menos 50 quilos de peso corporal. Para ela vir doar, ela tem que ter dormido pelo menos de 5 a 6 horas, estar descansada, ter hábito de vida saudável. Se vier de manhã, pode tomar café da manhã normalmente, evitar, consumir alimento gorduroso, muita manteiga, leite, um cafezinho mais mágoa para poder vir doar. Não precisa vir em jejum. E se vier depois do almoço, ter um intervalo de 2 horas após ter almoçado para vir doar. Segundo o supervisor, o homem pode doar de 2 em 2 meses e a mulher de 3 em 3 meses. A doação demora em média de 20 a 30 minutos. Chegar, vai fazer o cadastro, vai passar pela triagem clínica e hematológica. Hoje a gente tem um aparelho que não é invasivo para colher hematócrina, globina do candidato à doação, para não ser furado duas vezes. Hoje ele aqui na Santa Casa só é furado para colher o sangue da doação. Passou pela triagem, já vai vir para a coleta. A coleta demora em média de 10 minutos. Terminou a coleta, vai fazer o lanche, está liberado para ir embora. Estamos aí no período natalino, do qual a gente vê tanta generosidade das pessoas. E aqui também esse gesto de doar sangue é um ato de generosidade, do qual a gente pode estar ajudando outras vidas. Então, se você puder ser também um doador, que seja, sabendo que poderá colaborar com outras pessoas. E o prefeito de Cachoeiro, em entrevista ao Link Espírito Santo, fez um balanço dos trabalhos e investimentos realizados em 2022. Um ano novamente desafiador, não vencemos a pandemia na sua totalidade. Passamos 2022 também sobre os riscos da pandemia, cuidando das pessoas, sempre olhando pelo lado da saúde, mas não deixando de olhar o lado econômico da cidade. E com muitas obras e, graças a Deus, com muitas entregas para o próximo ano de 2023. Queremos plantar a esperança no Cachoeirense de dias melhores. Agora, vencendo essa parte da pandemia mais tranquilizada, a gente continuar com os investimentos, com a parceria com o governo estadual, com o governo federal, que agora se renova com o novo presidente e com a permanência do governador Renato Casagrande, para que a gente intensifique esses contatos, mostrar que a cidade de Cachoeiro tem projeto, tem portfólio, tem muita coisa que a gente precisa para avançar na nossa cidade, seja na área de mobilidade, seja na área do urbanismo, seja na área de pavimentação e drenagem de vários bairros. E é isso que a gente quer, mostrar para a cidade que nós estamos organizados e que temos a esperança de um futuro melhor. Cláudio, eu fico por aqui, eu volto amanhã com mais informações. Até amanhã. Obrigado, Pris, pelos destaques aí de Cachoeiro, viu? Agora a gente segue para mais um rápido intervalo, daqui a pouco mais informações e os destaques do nosso esporte. Até já. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco de hoje. A tradicional queima de fogos do Réveillon está mantida nos três principais pontos turísticos do litoral de Linhares, Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação. Os fogos de artifícios silenciosos irão iluminar o céu de Pontal do Ipiranga durante 10 minutos. Já em Regência e Povoação, a duração do espetáculo será de 5 minutos. Já a programação musical foi cancelada para a Festa da Virada, por conta dos problemas causados pelas chuvas dos últimos dias. Nos três balneários, ainda há pontos de alagamentos. Mas a promessa é de que durante o verão, a partir da primeira semana, os shows musicais aconteçam. A programação cultural nos três balneários. Para fechar os destaques do nosso esporte com ele, Altemar Félix. O assunto é ciclismo com solidariedade. O Pedal Linhares convoca parceiros para usar as pedaladas esportivas do ciclismo e ajudar o próximo. Está aí para você, na tela, Pedal Solidário. O percurso, Praça 22 de Agosto, depois passando por Jataipeba, Igrejinha de Perobas, até chegar a Bebedouro. Data, 29 de dezembro de 2022. Local da saída, Praça 22 de Agosto. É nesta quinta, né? A Praça 22 de Agosto fica no centro de Linhares. Tem aí o telefone de contato para vocês, aí o 999469946, né? DDD 27. É importante chegar mais cedo, assim que meia da manhã, segundo o Tião. A entrega de donativos também foi possível hoje, nas lojas de bike de Linhares. O Tião acrescenta que, se chover, o pedal pode até atrasar um pouco na saída, mas não vai ser cancelado. Ajudar é preciso. Obrigado, Altemar, pelos destaques. Obrigado a você, nosso telespectador. Sigue nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso canal no YouTube, TV Sim Linhares. Assinantes da Sky na região norte nos acompanham também pelo canal 316.1. Para quem é assinante Claro TV na Grande Vitória, pode nos assistir pelo canal 526. TV Sim, esta é da Terra. Tchau.